Fala pra fora, miséria E aí? O que que tá quentinho? E aí, seu Eduardo? Fala pra fora, miséria Rapaz, esses caboclo ficam mandando áudio pra mim e falando baixo né, velho? Ô Chico Boa noite pra você Boa noite, povo do chat, tudo bem? Boa noite Ô Chico, você lembra do preto, o cavalo preto, o branco, o malhadinho, o do Bozo? Do Bozo Não, eu não sou dessa época não Quem vai se lascar que você não é que tinha o cavalo preto, o branco O preto, o branco, o malhadinho Rapaz, o malhadinho ganhava todas, cara, todas, todas Só dava o malhadinho Tipo, é o zopidem Você tá dando a de zopidem agora O que isso tem a ver com o Fufu Cascalsa E Chico, hoje eu vi o miotão O homem mais bonito Você tá tomando zopidem, né, Edu? Fala sério, velho Você tá tomando zopidem, pô O miotão Mostrou uma Arroyo caindo de paraquedas do espaço, você viu? Sério? Você não viu isso aí? Eu não vejo essas bostas, não Eu não perco o meu tempo Eu assisto Eu assisto o canal de videogame, pô É mais interessante É um vídeo da Arroyo que tem uma moto caindo do espaço de paraquedas que parece que é uma moto elétrica da Arroyo que vai sair agora aí Fala sério, é de verdade isso É sério? Você lembra na Segunda Guerra Mundial que os caras jogavam umas motocicletas? Lembro É o mesmo esquema É naquele estilo daquelas motocicletas que a Segunda Guerra os caras jogavam do avião Arroyo tá numa parada dessa agora aí com a moto elétrica que cai do paraquedas e tal Prezepada, né? Cara, esses caras são muito loucos, né? Não, mas tá certo, pô Ah, mas é legal, pô Pelo menos a moto é melhor do que a da Yamaha que eles fazem a prezepada da contagem regressiva errada Os meninos lá do marketing não sabem nem contar, velho Pelo menos entregam alguma coisa, né? A Yamaha vai fazer igual vai jogar do precipício a moto deles Vai jogar a moto errada vai jogar a moto da Honda, pô Vai jogar a moto errada Rapaz do céu Ô, Chico Sepúlveda Quero mandar um beijo pro Alan do canal Minha Moto que tá aí Alan, seu lindo Beijo, Alan Beijo Seu lindo Beijo E tô aqui, Chico Tô aqui O que você tem pra me perguntar? Você falou que você queria falar sobre o ágil Eu queria que você comentasse Antes, deixa eu só ouvir aqui Eu não sei se você consegue ouvir também Deixa eu colocar aqui um áudio Eu não sei se você ouve Se você não ouvir Depois eu tento te explicar o que que é Eu recebi agora um superchat Do... Rapidinho Eu vou fazer a pergunta pra você Mas só pra não perder o superchat Do Valdivino Valdivino Luz Ele mandou doisão Ele pede pra ouvir o áudio dele Deixa eu colocar aqui Tomara que dê pra você ouvir Pera aí Fala, tio Chico Trocar aquela peça toda O tanque todo Eu não tenho a moto Mas eu vejo assim Que aquela peça antiga A moto batia no chão Até aguentava um pouquinho De pancada Mas era só o cara Trocar aquele pedaço E agora? Como é que fica? Então, Valdivino Ele tá falando da peça Da... Você não ouviu, né Edu? Você não chegou a ouvir Eu não, não ouvi nada Não ouvi nada É o seguinte Ele falou do tanque da CG Da nova CG E ele falou se o tanque da nova CG Que tem... Agora é uma peça única De acordo com ele Então, eu não sei mesmo Se eles fizeram o mesmo esquema É... Das outras motos De colocar plástico Ou... Que eu acho que eles fizeram, né? Eles colocaram plástico Eu acho que eles aproveitaram E colocaram plástico em tudo E o tanque, ele fica embaixo De uma camada de plástico Eu imagino que seja isso Exatamente seguindo a tendência Diga Edu Sim, sim Isso aí é pra poder... Eles chamam de... Ionic design, entendeu? Porque como o motor Ele é de plástico Eles acabam fazendo Uma coisa fluida Pra parecer que é uma coisa só Gostei Aqui, ó É plástico, amiguinho Eu acho que manteve O tanque de metal E colocaram Uma... Uma... Uma aleta De prático Um tosco... Um toscozinho ali embaixo É... Botaram um prático do lado Pra dar mais... Pra botar a tomada de ar É... Prático E o tanque de metal Eu não entendi, amiguinho É prático Uma... Uma tomada de ar Uma aleta Que direciona o ar Pra o motor De prático Seguindo aí O padrão do motor É, ué É... Unique Fluid Da Honda Unique Fluid Design Como o Edu disse Inclusive essa informação É uma informação Precisa, né Da Honda, né Edu? Você tem? Sim, claro Tem essa informação deles Unique... Como é que é? Unique Fluid Design Design Isso, isso Paquitas New Generation Os engenheiros de Cincinnati, Ohio Oklahoma Fizeram exatamente esse esquema aí Agora esse ano Muito bom Edu É... Já ouviu o Valdivino Agora eu queria que você falasse Me fala um pouco Dessa prática aí Da galera que tá comprando Zontes E vendendo Zontes A galera que tá comprando Super Meteor Vendendo Super Meteor Os caboclo rodam E aí Não tem nada Eu não tenho nada contra isso Viu, gente Eu não tenho nada contra Cada um faz o que quiser Tá tudo certo, gente Eu juro Eu não tenho nada contra É porque Os caras tão aproveitando Então quem tá botando Pra vender Ó Edu já me falou Ó, Chico A galera tá vendendo Zontes Rodada Usada Por 40 conto E agora Os caras tão vendendo Super Meteor 650 Usada Rodada Por 40 conto Eu queria saber Sua opinião sobre isso Chico Isso é quanto vale Quanto vale a emoção Eu diria que é mais ou menos Esse conceito Edu, desculpe Me corrigiram Dizendo que é foto da antiga Eita zorra Fiz cagada Falei da antiga, velho Não é a antiga É a nova Eu sou burro, viu Ô, gente Desculpa Eu sou burro Eu sou burro Edu, eu mostrei a nova Não é a New Generation Paquitas Tá aqui, gente Ô, velho Eu sou burro demais Desculpa, gente Minha estupidez Perdão, povo da Ronda Do Brasil Eu tenho que ir lá Pro meu e-mail Porque os caras me mandaram Isso no e-mail Ô, Edu Desculpa Eu recebi Eu recebi também Rapaz Você quer dizer que eu recebi Isso também? O que? O e-mail do Digo? Do Guigo? É Mas tô ficando importante Claro Mas você Você é importante Pra Ronda Desculpa, gente Me perdoem Tá? Eu fui trouxa Me perdoem, galera Eu Comi sabão aqui Agora sim Eu vou abrir pra vocês É O Deixa eu ver se eu acho Uma foto melhor dela Peraí Eu tenho aqui o e-mail Da Ronda Pra tentar Visualizar essa bosta Peraí Mas tem essa Laranjinha aqui É Tem essa laranja Não dá pra ver muito bem Deixa eu pegar aqui Mas eu acho que Tem um prástico ali sim Peraí Deixa eu Deixa eu tentar passar pra cá Oh, meu Deus Peraí, gente Olha aí Você viu o Google Drive É, não dá pra ver muito bem, velho Não dá pra ver muito bem Deixa eu abrir aqui Não dá pra ver Peraí Mas tem um prásticozinho ali Eu acho Mas não tá legal a foto Não tá em alta Não tá legal, gente Não tá legal a foto Mas eu vou abrir aqui Pra vocês verem Deixa eu abrir aqui Pronto Eu vou pegar a foto aqui Pra vocês verem Desculpa, tá, gente Eu falei bobagem Desculpa aí, Valdivino Tá aqui, ó Agora sim Tá aí, ó Eu peguei lá no meu e-mail É que não dá pra ver Mas eu acho É o seguinte Pelo que eu vi aqui Vamos lá É isso aí É o que Edu falou Como é que é Unique Como é que é Como é o nome da tecnologia? Unique Fluid Unique Fluid Design Paquita's New Generation Ali onde tem o logomarca da asa de frango É tudo plástico, gente Eu acho que ali é um aplique de plástico Não É o seguinte Eles fizeram o mesmo da É sério O mesmo que eles fizeram na CB300 Eles aplicaram pra CG Então isso é realmente Eles ganharam mais dinheiro Então eles diminuíram Inclusive eu acho que o volume do tanque Deve ter diminuído Eu não vi isso direito Eu acho que ela ficou mais magrinha Agora se eles tivessem pintado Esse motor de preto Ia ficar legal, hein? Ia ficar bonita mesmo Mas é economia, né? Pra que vai pintar de preto? Gasta muito E aí é o seguinte É plástico É igual a MT-07, galera Que foi uma das primeiras A aplicar isso Então tem plástico do lado Em cima E o tanque ele fica por baixo O tanque é todo de metal Então se você cair com essa moto Você vai gastar mais dinheiro Você vai pagar mais pra Honda A Honda ganha mais dinheiro com isso Sim É isso Simples assim Eu achei linda Eu achei que ficou bonita Você gostou? Ah, eu gostei Gostei desse farol em LED também Eu acho que ela ficou com o design Ela ficou mais sequinha Eu gosto de moto assim, sabe? Eu gostei bastante, viu Chico? Ela ficou linda Mas enfim Valdivino, me perdoe Então sim É o mesmo esquema da Twister 300 Da CB300F Twister É a mesma coisa É a carenagem E por baixo tem o tanque Tá? Eu acredito que seja isso Edu, agora voltando Pra nossa Pra pergunta que eu fiz O que você acha Da galera que tá aí Praticando Tem uma prática pra isso Tem um nome pra isso Eu esqueci Tem um nome pra isso Dessa prática Você compra a moto Aí roda Ou você compra e revende Tem um nome pra isso Desculpa gente Os especialistas aí Quiser dizer o nome Dessa prática Bota aí no chat Que eu vou lembrar E é o seguinte A galera tá fazendo isso Com os ondes Porque não tem 350F Sim Eu até pensei Aí o Guilherme botou Mercado Ótimo Guilherme Muito bom O Guilherme Andrade Botou O nome disso é Mercado E O outro Enfim Eu até pensei em fazer isso Só que eu quero ficar com a moto Então se for pra vender Pra ganhar dinheiro Não faz sentido Porque eu quero a moto A moto faz sentido Pro meu negócio Mas qual a sua opinião Sua visão sobre isso Eu acho o seguinte Chico Eu acho que É você Usar Você Usar do sonho E da emoção Das pessoas Porque O cara que compra Roda um pouco E vende Na minha visão Ele tem uma cabeça De negócio Ele tem uma cabeça Voltada pra isso É tal Mas é oportunidade É isso Ele não tem apego Ele não tem esse lance Ele pega Usa Vende E dane-se Sabe E aí Por que ele faz isso Tá certo Mas por que Porque tem tanto emocionado Tem tanta gente Que precisa disso Como se fosse A última coisa Que ele vai fazer Na vida dele Que o cara paga Então Aqui em São Paulo Já tem o caso De gente pagando 42 mil reais Numa Zons Numa 350E Usada Então 41, 42 É normal A mesma coisa A gente encontra Na Super Meteor Lembrando que Zons 350E A promessa É pra Fevereiro Março Do ano Que vem Você acha Que já virá 368 Ah Chico Então Eu tenho um pé Atrás Eu acho assim Eu acho que tá Muito próximo Rapaz Seria 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 Eu acho que ia ser Um tiro no pé Do baralho Vai trazer mais desconfiança Pra marca Tudo bem Mas você ficaria Você ficaria Surpreso? Não Se eles trouxessem A 368? Não Sim Também não A JTZ já não A JTZ Já perdeu Assim Eles mandaram bem Quando eles lançaram E você vê como tudo se repete Eles fizeram a mesma coisa Do ano passado Eu não tô falando do preço O preço É uma questão Do Do mercado mesmo Que esse ano foi complicado Não tô falando do preço Eu tô falando da estratégia deles Mas foi igualzinho Do ano passado Os caras lançaram a moto Só que no ano passado Teve o agravante Que eles fizeram a cagada De aumentar o preço Sem motivo Sem motivo E só fizeram isso Por ganância Pura ganância E aí deram um tiro no pé Eles mesmo não sabem disso Que fizeram cagada E aí o que que acontece Feito isso Eles não tinham Depoemoto pra repor Pois é E aí Ficaram no limbo Esse ano fizeram a mesma coisa A mesma coisa E nós falamos isso lá atrás Tomara que eles não façam Tomara que eles não façam Você lembra disso? Lembro E eles fizeram Agora Veja só E o interessante Dessa história toda É O que o mercado Sinaliza pra você Como empresa Então imagina você Lá na Royal Vendo Que as motos Deles Que eram vendidas Por X Estão sendo vendidas No mercado Com ajo de 1, 2, 3, 4 mil E as pessoas estão pagando O que que isso Pode mostrar pra marca Opa Eu tenho espaço Pra aumentar um pouquinho mais Exatamente Posso contar Posso te contar Segura aí Segura seu raciocínio Por favor Eu não vou dizer Eu não vou dizer quem foi Nem vou dizer da onde Uma pessoa que eu conheço Me disse exatamente isso Que você falou Por que que eu vou cobrar Mais barato Se as pessoas estão comprando E vendendo mais caro Por que que eu vou cobrar Mais barato Se as pessoas compram E depois revendem Com 5 mil reais de ajo E as pessoas estão pagando Então eu vou cobrar caro Teve uma pessoa Que me falou isso Exato E aí eu já tinha te falado O seguinte Se coloque do outro lado Da mesa Né Todo mundo aí Que critica E se você fosse O O João Toledo E se você fosse Talvez você Aí você vai falar Eu não faria Não sei Se você estivesse do outro lado Com gente querendo pagar E aí No final das contas Você vê o quanto E aí tudo isso Se resume no quanto O brasileiro Ele é burro E quanto é fácil Manipular esse povo Né Então a A JTZ lança uma moto A galera coloca ágio Todo mundo paga O brasileiro Ele paga Chico Ele não tá nem aí Por isso que a Yamaha E aí por isso que a Yamaha Faz o que faz Ela sabe Que ela vai vender Porque o povo Reclama Mas paga Agora deixa eu falar Não é patrocinador meu Não é ninguém da Royal Nem ninguém de montadora nenhuma Tá gente que me falou isso Uma pessoa que eu conheço Que não é de montadora Não é da Royal Não é da Triumph Não é patrocinador meu Mas essa pessoa falou Pra que que eu vou Vender Mais barato Se eu vender Uma pessoa comprar E vai vender Cinco mil reais Mais caro E aí Vendo eu Vendo eu Eu parei Pensei Putz Que zerda E aí quando eu vejo Algumas pessoas E gente eu não estou criticando Quem vende mais caro Não tô criticando não Tá certo Eu critico quem compra Quem compra é um trouxa Eu também Se eu tivesse dinheiro Pra comprar dez ondas Pra vender as dez E ganhar três mil E cada uma Enfiaria trinta mil no bolso Em menos de dez dias Um mês Quem compra Devia ter um Sabe uma placa Escrita assim Eu sou um trouxa Eu sou um trouxa Em LED É mas É mas E aí que tá né A grande questão É entender O que move Uma pessoa a comprar E aí a gente entra Com a E isso É o ego A ansiedade São os problemas Que o cara Ele joga ali Pra ele ser aceito Num grupinho De scooter Pra ele ser aceito Num determinado No grupo de Royal Isso E aí é isso Então E o brasileiro Ele é um povo Que ele pensa em si mesmo Se ele pode pagar Dane-se o resto Por isso que as coisas São como são aqui O cara não tá preocupado Ah subiu o preço Eu tenho dinheiro Dane-se se você não tem Pra quem puder Paga É assim que funciona A coisa aqui Então infelizmente Isso acontece E aí isso vai Completamente contra A história do consumo Consciente Por exemplo Tem muita gente Me perguntando Agora assim Eu tenho uma NMAX Saiu a XMAX nova O que você faria No meu lugar Eu falo pro cara Amiguinho Pega uma XMAX 2022 2023 Com 5 mil 6 mil quilômetros Paga 27 mil Ao invés de se comprar Uma por 36 37 mil Pra que Se a moto é a mesma Sabe Isso é Igual eu tenho escutado Por exemplo Agora Com a ADV 160 Eu tenho feito Muita conta Chico Quanto custa Uma URBA 20 mil Uma ADV 160 Vai custar 28 mil Meu amigo Você bota 8 mil Na Mas a ADV Pera Termina o seu raciocínio Que eu vou quebrar Suas pernas Vá São dois patrocinados Da Xinerai Falando aqui Mas eu vou quebrar Suas pernas Você já sabe O que eu vou dizer Porque a gente já conversou Sobre isso Mas fala Conclua Pode falar Não, não Conclua o seu raciocínio Conclua o seu raciocínio Se for pra eu comprar Pra usar do jeito Que eu uso hoje Eu concordo Eu prefiro ter 8 mil guardado na conta Eu concordo Eu concordo Termina o seu raciocínio Eu concordo Com tudo que você vai dizer Mas eu tenho um contraponto Não, agora já terminei Agora você pode falar Meu contraponto é o seguinte A Xinerai Ela não está conseguindo Colocar os seus concessionários Pra cobrar o preço Que essa moto Ela deveria ser cobrada A Xinerai não está conseguindo Eu sei disso E esse é o ponto Se a Xinerai Não unificar esse preço No Brasil todo Ela vai perder venda Vai Vai perder venda Eu já falei isso Com o pessoal da Xinerai E eu já Eu reafirmo aqui Se for pra pagar 24 mil Numa Urban E 28 Numa ADV 160 É melhor A ADV 160 É uma ronda Então Não Eu concordo Também com você Eu sei dessa história Da Xinerai Eu sei que tem Um esforço Do pessoal da Xinerai Pra fazer com que Todo mundo ande Pro mesmo direção E Aliás Eu converso com o povo Da Xinerai Sabe que horas 11 horas 10 horas da noite Esse é o horário De bater papo Com o povo da Xinerai E Mas Eu concordo com você Mas aí eu estou falando O seguinte De consumo consciente Foi só um exemplo Mesmo da Scooter O mesmo exemplo Que eu dei da Xmax Quando as pessoas Começarem a entender O bolso delas O que quer guardar dinheiro O que quer investir Sabe Coisas pequenas É 4 mil 5 mil 3 mil 6 mil Eu garanto Que a vida Começa a mudar Agora Enquanto o cara Hoje vive De aparência Pra mostrar pro outro Que tem um carro Porque o brasileiro Acha que ter carro E ter moto É sinal de status Ele Nossa Cheguei no topo Agora eu sou ricão Não adianta O povo vai continuar pagando Outras pessoas Que tem uma mentalidade De investidor Vão continuar comprando Revendendo E ganhando dinheiro E a vida que segue Paciência Ó Equivalente Ou eu digo Eu digo até Melhor em alguns pontos Não ganha Não ganha por completo Porque ainda assim A Urban Ela acaba sendo Mais completa Mas Se a Chineray Ela não acordar Ela vai perder Ela vai perder Pra Honda Em alguns pontos Eu vou trazer aqui Mais uma pessoa Pra gente poder Debater sobre isso Vou colocar aqui agora E você vai É Discutir isso Agora Boa noite Seu Alan Boa noite Seus lindos Tudo bem Seus lindos Que tal Edu aí também E aí Alanzão Obrigado Tudo bem Graças a Deus E vocês Tudo bem Tá um pouquinho longe Só seu áudio Bota um pouquinho Mais próximo Pra gente poder Ouvir Melhorou Agora sim Alan Eu queria aproveitar Sobre esse assunto De preço O que você acha Eu tava falando Com o Edu agora E o Edu Ele sabe que há Um esforço Da Chineray Pra poder Equalizar esse preço Com todas as concessionárias Mas com esse lançamento Da Honda Da ADV 160 E é um sinal claro Que a Honda Sentiu Galvão Galvão Fala Latino Sentiu A Honda sentiu E aí botou Uma ADV Com motor novo Novo Motor atualizado E botou Controle de tração Botou algumas coisinhas E deu Aquele up Não conseguem ainda Não entregou Um painel TFT Mas Pô É uma Honda Isso já Já tá Já é um degrau E o problema É que a Chineray Agora Tá botando um preço Alguns concessionários Tá botando um preço Muito próximo A essa ADV E aí Edu Eu pergunto novamente Antes do Alan responder Quanto é que você acha Que vai chegar Um ADV 160 Mais 30 mil Ou menos de 30 mil É o que eu digo Rura é rura Né E Eu acho que Eu acho que essa Chineray Vai chegar aqui em São Paulo Por uns 29 28 e meio 29 mil Aqui chega então A 32 32 Fácil Aqui em São Isso Em São Paulo A Urban Tá sendo vendida Nas lojas da Chineray A 20 mil reais E eu tenho relatos No Rio de Janeiro Que a Urban Tá 21 mil e 500 Então tá essa saladinha Rolando aí E Alan Passo a bola pra você Falei tudo isso Qual a sua opinião Sobre essa questão Da falta de De Homogeneidade Dos preços Nos concessionários E essa competitividade E a Honda Que sentiu aí E mandou ver Com essa ADV 160 Deixa eu começar Apontuando Algo do mercado Porque É A gente viu agora Né Uma Uma enxurrada De atualizações Dos produtos Tanto da Yamaha Quanto da Honda E olha Não tenha dúvida Nenhuma Que isso Não é o impacto Né Do Das marcas alternativas Crescendo no mercado Mas já é sim Uma forma Dessas marcas Começarem a combater Agora Que elas ainda Não cresceram tanto Pra que Não aconteça Como o senhor Acho que Colocou em algum Vídeo no passado Falando muito bem Da Volkswagen Que sentou Em berço esplêndido No mercado De automóveis Durante um tempo E perdeu o posto Com o passar dele Sem se preocupar Em colocar produtos Melhores E mais competitivos E acabou Perdendo o mercado Pra Kia Pra Hyundai Enfim Pra própria Fiat As marcas De motos Hoje As binárias Como o senhor Bem coloca Começaram A enxergar Que se eles Não fizessem Nada Nesse momento A médio O longo Prazo Isso ia ser Um impacto Muito grande E eles Iam perder Então eles não são Bonzinhos Não estão querendo Por ABS Porque eles acham Que o brasileiro Precisa e gosta Claro que não Eles queriam Continuar vendendo Carroça A preço de ouro O problema É que as alternativas Estão crescendo Tanto Que eles são Obrigados Obrigados A fazer esse tipo De coisa Então essa atualização Da ADV É como o senhor Diz Sentiu Porque a Urban Veio E veio Com muito mais Tecnologia Uma moto Muito mais interessante Ah não vamos Entrar no mérito Aqui do pós-venda Tudo Acho que a Shinerai Está no momento De mudar Essa realidade Do pós-venda Mas O preço É muito atrativo E aí quando a gente Fala das marcas Alternativas Eu sempre digo No canal A primeira barreira De objeção Para alguém Olhar Para uma moto De uma marca Que ele não conhece Que aí eu chamo De marca alternativa É o preço Quando tem uma diferença Muito grande De preço E um produto Muito superior Essa pessoa Que nunca pensou Naquela marca alternativa Fala Pô isso aqui Interessante Poxa É muito melhor Do que eu estou Do que eu vou pagar Aqui na marca Que eu conheço E oferece muito mais Tecnologia Muito mais moderno Muito mais potência Enfim Ele começa a olhar De uma forma diferente Aí depois ele avalia Outras questões Antes de fazer a compra Só que aí Quando você vem E não consegue Padronizar Unificar O preço Aí vira bagunça Eu tenho recebido Bastante relato No canal De lugar Vendendo Storm Por exemplo A 26 mil Galera Na boa A moto é muito legal De verdade Mas não vale 26 mil É uma moto Para pagar 21 mil ali Pô E legal Para caramba Porque é uma moto Que oferece muito mais Que uma CG E tem o preço De uma CG Agora Quando ela chega A 26 mil Que é o preço Por exemplo É mais caro Na verdade Do que uma Dominar 400 Não faz sentido Aí não dá Aí não dá Aí o concessionário Precisa ter essa visão Porque ele está Aproveitando o hype Para tentar ganhar Dinheiro em uma unidade Ao invés de ganhar Com várias Que ele pode vender É burro É muito burro Muito burro Porque ele vai ganhar Uma vez só Vai deixar esse consumidor Frustrado Porque ele sabe Que o preço Dessa moto Não é esse E provavelmente Ele não vai ganhar Com pós-venda Porque as marcas Alternativas Tem outra questão Também Elas ganham Bastante Como por exemplo A Royal Enfield Vende um produto Com preço mais barato Mas ganha no pós-venda Mantendo ali Esse cliente Durante 2, 3 anos No período de garantia Fazendo as revisões Na concessionária E isso gera dinheiro Gera fluxo Gera capital de giro Para essas empresas Só que eu não sei O que passa na cabeça Desses empresários Que pensam Só naquele momento E aí esquece Que esse consumidor Ele pode ser um consumidor Sempre Dessa marca Seja ele em venha Revenda de peças Manutenção Enfim Ou migrar Para outros produtos Conforme forem surgindo E aí ter essa padronização É fundamental E aí é um desafio Muito grande Porque a marca A montadora Está se esforçando Bastante Para trazer Um preço muito competitivo Essa moto Para o cara Chutar o balde Na hora de vender Aí é um tiro no pé Porque não vai dar certo Vai cair em desgosto Vão começar a criticar A marca E aí aquelas barreiras De objeções Que foram quebradas Com o preço E com produto de qualidade Esquece Não vale mais a pena E se você estiver Ainda perto De um produto De uma binária Com uma diferença De 3, 4 mil O cara não pensa duas vezes Fala Não, aqui eu já conheço Vou para lá Aqui eu não conheço Estou na dúvida É o que o Edu falou Colocar 8 mil No bolso Para você garantir O tempo de revisão Para você garantir Segura E tudo mais Vale a pena Agora colocar 2, 3 mil Para se arriscar Entre aspas Num produto Que você não conhece O cara não faz Aí perde mercado E descredibiliza A marca Então não é bom Para ninguém Edu Agora eu vou passar A bola para você Eu queria que você Comentasse essa análise Excelente do Alan E falasse exatamente Sobre Primeiro Sobre essa prática Dos concessionários Sua opinião De fazer o All in One Em uma unidade Que ele ganha tudo E acaba prejudicando O todo Que é o esforço Que a Shinerai faz Para tentar Unificar esse preço E depois Eu queria que você falasse As conversas Que você tem tido Com a própria Shinerai Sobre esse esforço Que a Shinerai Tem tido Com os seus concessionários Para tentar Unificar esse preço Isso inclusive Hoje de manhã Eu conversei com o Alan A respeito De como que Algumas montadoras Conseguem Padronizar preço E um exemplo bom Que nós temos no mercado É a própria Bajage A Bajage consegue Padronizar o preço Da Dominar Em todas as concessionárias E eu acho Que o grande desafio E eu tenho conversado Muito com a Shinerai Esse é o grande desafio Da Shinerai Como conseguir padronizar E o Alan Falou muito bem E aí nós temos Um mercado Que é o seguinte De um lado Você tem uma Honda Que tem um produto Mais caro Que quando você fala De marcas alternativas Eles dizem assim Ah Mas você não terá peça O pós-venda é ruim Essa é a alternativa E quando você vai Para a marca alternativa Ah O produto deles É caro O meu é melhor E é mais barato E aí Essa questão Vai ficar Ela é muito interessante Porque o dia Que essas marcas Alternativas Tiverem um bom Pós-venda Com peça O que que as grandes O que que as binárias Dirão a respeito delas Porque aí cai por terra Todo esse argumento Porque qual é o medo Das pessoas hoje De comprar Às vezes Uma 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 Será que eu vou ter peça Na hora que eu tiver problema Então eu venho batendo muito Nessa tecla A grande briga Na minha opinião Dessas marcas É investimento No pós-venda Acho que Esse é o Grande segredo Do negócio Sabe Inclusive Oi Desculpa te interromper Mas tem uma outra coisa Também O tio Chico bate muito Aqui no canal Falando sobre Moto é proposta E de fato Moto é proposta Só que tem gente Que eu não sei o que Passa na cabeça Porque ele fala assim Não Eu não vou comprar Uma China Eu não vou comprar Uma Bajaj Não vou comprar Uma Royal Essas motos não tem Preço de revenda Cai muito o preço Você perde muito dinheiro Ah você não tem peça Aí você pergunta Para o cara assim Mas você vai usar A moto para que? Ah eu ando 10km por semana 30km por semana É só para dar umas voltas Cara Tu vai pegar Uma moto defasada Cara Para rodar 30, 40 100km por semana Ao invés de pegar Uma moto muito mais completa Muito mais Tecnológica Muito mais potente Para poder usufruir disso Muito mais segura Principalmente Que a maioria Dessas motos alternativas São mais seguras Do que essas convencionais Para garantir Que você Na hora de revender Não perca É tanto E que se eventualmente Uma peça muito complexa Você precisar comprar Ela não tenha Você tenha que esperar Cara Não faz muito sentido Claro O cara que depende Da moto Para trabalhar Não tem jeito Ele vai ter que ficar Refém das duas Ou Honda Ou Yamaha Mas a pessoa Que vai usufruir Para ir e voltar Do trabalho Que tem outro Meio de transporte Seja uma outra moto Ou um carro Porque se eventualmente Tiver a ficar parado Esperando uma peça Ele tem uma alternativa Não faz sentido Não faz sentido Entendeu Exato Uma coisa que Como eu estou próximo Da Shinerai A Urbana está sendo Vendida em São Paulo A 20 mil reais Em 12 vezes No cartão Sem juros E uma coisa Que eu nunca Tinha visto Concessionária Honda Em São Paulo Vendendo scooter Agora 10 vezes No cartão Sem juros Você já tinha visto isso? Não Mas aí é o reflexo A gente precisa De um mercado forte Porque aí fica melhor Para todo mundo Até o cara Que não gosta Das alternativas Mas gosta Das binárias Quando o mercado Se aquece E fica competitivo É vantagem para ele Porque aí Honda e Yamaha Atualizam produtos Deixando mais seguros Deixando melhores E fazendo O que os outros Estão fazendo Porque senão Eles perdem mercado Exato Então Isso vem acontecendo Por exemplo Como eu estou próximo Da Dachinerai Chega a Urban E chega a Storm Elas não ficam Na concessionária Nenhuma semana Ela já chega vendida Já chega vendida É isso mesmo? Tudo que chega Vai embora Então assim Agora uma outra coisa Agora deixa eu contar Uma curiosidade Para vocês Eu já questionei A Dachinerai Sobre isso Você já tentou Procurar a Urban Na lista De emplacamentos Tentei Não achei Não achei Storm Pois é O que será Que acontece Que não existe Essas motos Nas listas De emplacamentos É uma coisa Eu sei Eu sei Eu sei o que que é Você sabe A Dachinerai Ela não está Na Abraciclo Mas a lista De emplacamentos Não é da Fena Abrave Abraciclo Ah é Só Abraciclo Eu acho que Eu acho que Abraciclo Está vinculado A Fena Abrave Também É Faz sentido Ah mas assim Não 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 tem Tem motos Para começar A colocar os números Como essas são lançamentos Eu não sei Se ainda está Nesse período Eu acho que não Tem uma coisa Que não dá Para entender Eu vou perguntar Para alguém Da Fena Abrave Para ver se eles Tem a resposta Porque É curioso mesmo Não saber Esses emplacamentos É o seguinte Agora Você quer falar Mais alguma coisa Sobre essa situação Edu E o que você tem De expectativa Do posicionamento Vocês dois Na realidade Só para a gente Fechar esse papo Eu queria que vocês Eu tenho mais uma pergunta Antes de vocês Fecharem Esse debate Aqui O que você tem De expectativa Edu Em relação ao posicionamento Da própria Shinerai Quanto a Essa Unificação Dos preços Eu queria uma opinião Tanto sua Quanto do Alan Que já conversou Com a Shinerai Também Vocês dois Têm conversado Bastante Qual a expectativa Eu não estou falando O que a Shinerai Disse Mas a expectativa De vocês De acordo Com os relatos Que vocês ouviram Da Shinerai Edu Olha Chico A minha expectativa É que eles Consigam Uma fórmula De fazer Com que todos Remem Para o mesmo lugar Porque dessa forma Você começa a ter Mais credibilidade Agora Se eles vão conseguir Ou não Aí é uma outra história Mas é isso Que eu espero Eu penso a mesma coisa Que há um esforço E eu acho Que esse esforço Em algum momento Vai refletir Num padrão De preço Ali Ou que fique Numa faixa De preço Aceitável Mas eu vou além Eu vou Numa dica Que eu recebi Que é Se você está Procurando Qualquer uma Dessas motos Seja a Free Seja a Urban Seja a Storm Que são os lançamentos E está com preço Muito alto Vai numa loja De fábrica Da Shinerai É verdade Porque eles praticam Os preços Que a marca Determina As revendas As lojas Eles não conseguem Ter esse controle Tão próximo Estão se esforçando Para isso Mas não conseguem Mas procura Se tem uma loja De fábrica Perto Está resolvido O seu problema Não vai ter abuso De frete De ágio Fica tranquilo Que vai estar Dentro do padrão Boa E a Shinerai Está tentando Abrir loja De fábrica Em cada capital Do país Exatamente Estratégicamente Pontuando Essas lojas Em regiões Importantes E com grandes demandas Até porque Essas lojas Tem como características Ter um showroom maior Enfim Tem outros padrões Lá Inclusive Divide no cartão É exato Direto com a marca Também Tem alguma coisa Nesse sentido Boa dica Viu Alan Boa dica mesmo Galera de São Paulo Tem loja de fábrica Da Shinerai Não tem Alan Tem E aliás A Storm É 19.500 Nessas lojas de fábrica No máximo 2.990 Então A informação Que eu tenho É que a Urban Vai baixar Para 19.500 Também Loja de fábrica Isso Agora Para fechar O papo Com vocês dois Edu primeiro Me dê seu relato Da Urban Porque começou Com o quebra-pau Da Urban Com a ADV Porque agora A Urban Tem Se a gente Via a Urban Como uma moto Que estava À frente Da ADV Realmente estava Agora A briga Vai ser Boa Sua opinião Sobre a ADV Sua experiência Até o momento É uma experiência Ainda curta Mas você está Rodando bastante Com a moto Fazendo valer Dá sua opinião Edu Sobre a Urban Né Isso Olha Chico Eu acho O seguinte Quando você Tem uma moto Urbana Você precisa De uma moto Ágil De uma moto Que seja Confiável De uma moto Que entregue Que vá bem Por exemplo Tem que ter Questão de buraco E tal Né Tanto a Urban Ou a ADV 160 As duas Vão cumprir Do mesmo jeito Isso no trânsito No urbano Nós estamos falando De vias De 90 km por hora 70 km por hora No máximo E ela atende Claro que a Urban Tem um fôlego Um pouquinho a mais Né Mas no caso Da minha Eu fiquei aí Estou quase Há 20 dias Sem mexer na X-Max Eu andei ontem Com ela Só para poder Ligar o motor Por causa da bateria Mas Virou a minha moto Do dia a dia Chico E assim Eu Gastei Eu abasteci Eu faço uso Diário Todo dia Eu ando 15 km Mais ou menos E eu até agora Eu gastei Um tanque só Desde que eu peguei A moto Já tem 20 dias Quase Posso lhe provocar? Claro Vou te tirar Vou te desestabilizar Agora Vou fazer um comentário Bem desestabilizador Posso? Ai meu Deus Se segura É o seguinte Um inscrito Quer dizer Inscrito não Uma pessoa Que comentou Aqui no meu canal Que já está bloqueada Fez uma crítica A você Aqui Eu bloqueei Porque é uma pessoa Que realmente Está muito infeliz Por você ter Você está com uma Urban A pessoa ficou bem Incomodada E ai diz que você É um cara que está emocionado Porque ganhou uma Urban Sim Eu estou Mas eu queria que você Respondesse de forma Bem Eu sei que a gente Seu ímpeto É de zoar Mas assim O assunto é sério Porque é importante As pessoas entenderem Que você tem Outras motos Que você tem Uma moto Que você sempre usou E que na minha opinião Não tem emoção nenhuma Mas eu queria que você Respondesse sério mesmo Não para a pessoa Mas para o público Para poder Eu estou te provocando Exatamente para as pessoas Entenderem Se é emoção mesmo Você está emocionado Porque você ganhou Entre aspas Uma Urban Ou porque você realmente Está entendendo A proposta da moto Dá uma resposta Para o público entender Primeiro Talvez as pessoas Não me conheçam Obviamente que eu Não sou rico Eu não sou milionário Eu não sou nada disso Mas eu graças a Deus Tenho uma condição Boa de vida Sabe Então eu tenho Uma Tracer Eu tenho uma Xmax E eu nunca Nunca tive necessidade Se eu quisesse Comprar uma Urban Eu vou lá Com meu cartão de crédito Passo em 12 vezes E levo para casa Então eu Não preciso da Shinerai Eu não preciso De absolutamente Nada deles Para mim Quando veio a Shinerai Quando chegou a Shinerai Com essa proposta De patrocinar o canal É engraçado O produto em si De falar Nossa Eu ganhei Gente Vou contar uma coisa Para vocês Não caiu a ficha ainda Sabe Que a moto Veio dessa forma Parece que eu estou Com uma moto E que eu vou devolver A moto para eles Depois de um período De teste Até que para vocês dois Não foi nada planejado Vocês não planejaram Nada disso Não E eu já falei Eu garanto a vocês Isso Eu já falei isso Para o Alan Eu falei Cara já caiu a ficha Ele falou não Então a impressão Que eu tenho Com a Urban É que eu estou Com a mesma vermelha Que eu peguei Antes de pegar a azul E eu estou fazendo Um período de teste Eu estou usando Para ver se a moto é boa Se não é Se atende Se não atende Então assim Primeiro né Eu não precisava Comprar Eu não preciso disso Porque eu tenho Eu tenho condição De comprar E eu estou muito feliz Com a oportunidade Porque meu canal Ele vem crescendo E isso para mim A satisfação De você olhar E falar Cara a empresa Acreditou em mim Ela acreditou No trabalho Que eu estou fazendo Isso é maior Do que a necessidade De eu ter um produto deles Sabe Mas fale do produto em si Agora vamos falar do produto Eu quero que você foque No produto agora O que que o produto Você já conversou isso comigo O que que o produto Está entregando Em comparação A X-Max Só para passar agora Para o Alan Fala um pouco Para a pessoa entender Para a pessoa entender Que não é emoção É porque você já falou isso Para mim várias vezes Da praticidade que você tem Com a UBA Que você não tinha Com a X-Max Claro que a X-Max É melhor Em alguns aspectos Mas fala um pouco disso Gente Independente de ser a URBAN Pode ser uma URBAN Uma PCX Pode ser uma N-Max Pode ser uma Enfim Qualquer scooter Menor do que a X-Max Ela é muito mais divertida Ela é muito mais gostosa No trânsito Para você andar Você tem uma agilidade maior No caso da URBAN Ela é muito esperta Na saída Acho muito gostoso Usar ela no trânsito Então ela traz Essa agilidade Que eu não tinha Com a X-Max Eu passo no meio dos carros Eu passo no corredor Com muito mais facilidade Então para mim Ficou muito melhor É claro que ela tem Pontos negativos Como por exemplo Eu acho que o banco dela É duro Poderia ser um pouco Mais macio Né? Quando eu ando com garupa Eu sinto bater A suspensão da frente Eu não sei se está faltando Óleo Alguma coisa assim Que eu vou ver Na revisão Tá? Mas Quais são os pontos positivos? Então Primeiro Ela é bastante econômica Ela é mais econômica Do que a X-Max Eu ainda não tenho o número Porque eu gastei um tanque só E aquele primeiro tanque Sabe? Você dá uma acelerada maior Você ainda está maciando o motor Então eu não tenho ainda Parâmetros de consumo Só que Eu fiquei 15 dias Para abastecer a moto Então ela é muito econômica Ela é muito ágil Ela passa muito mais fácil No corredor Do que passava a X-Max Então para mim Está uma delícia E eu conversei com o Rick Inclusive Para quem não sabe Do canal Papo na Moto Eu comentei isso com ele E ele disse exatamente O seguinte Eu te falei Que você ia sentir isso Eu tenho uma DV E eu não troco Por qualquer outra scooter Para andar no trânsito E esse é É o resumo Enfim Está sendo bastante prazeroso Ah Outras coisas importantes Por exemplo Legal Eu ganhei a moto Mas eu tive que fazer seguro Eu tive que fazer o emplacamento Eu tive que colocar bauleto Só que eu não precisei gastar Com a alça do baú Porque ela já vem Então são coisas Que eu deixei de gastar Porque a scooter Já me traz Ela já me oferece Entendeu Edu Deixa eu pedir para você Você não ganhou Você está trabalhando Pela moto Não, não É que o cara falou Que eu ganhei É perigoso A internet é perigoso Não tem ganho não Não tem trabalho Tem contrato Tem obrigações Não, sim Tem as obrigações Eu tenho algumas coisas Que eu preciso cumprir Enfim É um trabalho Não é diversão Não é falar Toma aqui um presente Para você Para você se divertir E falar bem da gente Isso não existe Isso não existe Bom Deixa eu passar agora Para o Alan a palavra Alan Agora você E aí Isso Desculpa Eu vou repetir Aqui Desculpa Gente É a minha mesa Aqui que está Às vezes dá problema Por causa do computador Que está lento Eu vou repetir Alan Você Nos próximos meses Você vai ser o caboclo Que vai alcançar A maior quilometragem De uma storm No Brasil Até maior Do que Provavelmente A storm De teste Ou storm De homologação Da Shinerai Provavelmente No decorrer dos meses Você vai passar Essa storm 200 Que estava em teste Lá na Shinerai Lá em Recife Lá na fábrica Na montadora E Você vai ser O primeiro caboclo Do Brasil Que vai alcançar Uma quilometragem Que vai comprovar Se a moto Realmente Aguenta o tranco Ou se ela vai quebrar Você tem essa responsabilidade E a Shinerai Sabe disso Que inclusive Quando eu falei Com o Thomas Eu disse Cara Ele vai Botar a moto A prova Isso vai ser Espetacular Porque o Alan É honesto Ele vai ser honesto Com a Shinerai Ele vai ser honesto Com o público Ele vai ser Ele vai ser Um E a visão De jornalista Que ele tem Imparcial Eu queria que você Falasse um pouco Da sua experiência E da sua perspectiva Futura Com a storm 200 Deixa eu começar Fazendo uma ressalva Aqui Que nesse Contrato Nesse acordo Que foi feito Com a Shinerai A única coisa Que eu pedi Para eles Assim Eu posso Falar 100% A verdade Do que eu achar Do produto E eles falaram Sim Porque houve uma marca Que me procurou E eu falei A mesma coisa Eles falaram Não Mas aí se você Não gostar Disso Daquilo E você criticar A gente vai perder Venda Eu falei Então não me interessa Porque Não é para isso Que eu estou aqui Eu não estou aqui A favor de uma marca Ou de outra Eu estou aqui A favor de um público E não é dizer Se o produto é ruim Ou é bom É apontar as características Dos produtos Para que a pessoa Tenha o poder de escolha E ela não escolhe errado Por exemplo Quando eu trouxe o vídeo Que eu levei a Storm Na terra E mostrei Cara Não é legal Não é para isso Muita gente falou Puxa Eu estava pensando Em pegar a moto Para isso Se esse cara Compra essa moto Ele ia ficar Muito frustrado E ele ia meter O pau na moto Sem entender a proposta Porque como ela tem Essa cara Trail Parece que ela é Para jogar na terra Na lama Vai Vai Porque até que o CG O cara vai Mas não é O produto adequado Se o cara roda na terra Com uma bis Com uma CG Não quer dizer Que ela é para aquilo É que dá para fazer Mas você não faz Com conforto Nem com segurança E aí ela não é Adequada para isso Então a minha ideia É sempre trazer Esses pontos de vista Para que a pessoa Tenha informação suficiente E munida delas Faça a melhor escolha Agora Batendo 900 quilômetros E eu só não passei ainda Porque eu estou com Um perrengue No emplacamento dela Que olha só por Deus Mas sai Se Deus quiser Essa semana sai Aí eu consigo Continuar rodando Mas eu estou em 900 quilômetros Estou no meu Terceiro tanque de gasolina Cara A moto é muito legal Para essa proposta urbana Por exemplo De agilidade E de bom desempenho Dentro da cidade Ela atende muito bem Porque ela é Parece uma bicicletinha Ela tem lá Os seus 167 quilos Na ficha técnica Em ordem de marcha Mas cara Não parece Ela tem uma ciclística Tão acertada Que ela é mais leve Do que uma CG Por exemplo Eu tenho a impressão Que ou é igual Ou é mais leve Que uma CG De tão ágil E de tão gostosa Que é pilotar Ela na cidade E o desempenho Do motor Também é muito engraçado Porque você tem ali Um torque Que é em giro alto E também uma potência Em giro alto Aliás Estou tirando essa dúvida Com o pessoal Da engenharia Da Shinerai Porque gerou ali Inclusive Se eu não me engano Foi o Maracchini Que percebeu Falou até uma coisa esquisita Porque eu estou Com 8.500 giro E está chegando Na rotação No giro vermelho Do motor No manual Estava constando Outra coisa É exatamente Aí nós estamos Tirando essa dúvida Batendo ali Para trazer a informação Correta Direto da engenharia Por enquanto Ainda não tive o retorno Mas é uma moto Que quando você dá braço Ela tem potência E vai E é engraçado Que moto de baixa cilindrada Quando você começa A pegar uma subida Por exemplo O que é comum? Perder velocidade E ela não Você dá o braço Ela vai embora E ela ganha velocidade Inclusive Esse é um vídeo Que eu trago essa semana Também mostrando isso E provando isso Rodando na Na rodovia E subindo E descendo Ladeira Porque essa parte É um desempenho gostoso E é até interessante Esses dias Rodando com ela Passou um Um cara com a CG Tirou o giro E falou Bom Vem né Eu falei Tá bom Vamos Vamos ver até onde você aguenta E aí cara Foi engraçado Porque ela dá 140 Eu cheguei a 144 Não é o ideal Mas já está perto dos mil quilômetros Falei Dá uma esticadinha a mais E cara Você passa O cara da CG Ele fica doido Porque a dele está cortando o giro E você ainda tem potência Não é o ideal Você rodar nessa velocidade E tudo mais Mas quando você precisar chegar Ela chega Depois você vai andar ali No 100 110 Para não forçar o motor E não explodir ele Porque nenhum motor Vai trabalhar em alto giro O tempo todo E ter durabilidade O pessoal fala Pô mas eu rodo com a minha CG O tempo todo no vermelho Não estou nem aí É mas vai diminuir O tempo de vida útil do motor Como eu preservo a moto Eu ando ali no 100 110 Quando preciso do braço 120 130 Trapassei um caminhão Um carro Volto para o 100 110 E sigo minha vida Então ela me atende muito bem Tem uns pontos que eu não gostei também Assim como o Edu O banco não é duro Ele é macio Só que depois que você anda 30, 40 minutos Parece que essa espuma Ela cede E aí ela não tem mais Um poder de ação E aí fica quadrada a bunda Como eu rodo uma hora Para ir Uma hora para voltar do trabalho Chega ali perto dos 50 Para quase uma hora de moto A bunda fica bem quadrada Inclusive Pelo amor de Deus Guga Desenvolva uma capa de banco Para ela Ou eu vou ter que dar um jeito Vou pôr um pneuzinho Sei lá o que eu vou fazer Porque não vou ficar Que a bunda é mais quadrada Porque já é Outra coisa Eu acho a suspensão dela Um pouco dura também Eu até nessa Nessa primeira revisão Vou ver com o pessoal Da concessionária Se é possível Mexer em alguma coisa Algum ajuste Trocar o fluido É então Eu pensei nisso Trocar o fluido Porque acho que não tem ajuste No monoshoque traseiro Mas se tiver E for possível Eu vou ver com ele Se dá para melhorar Um pouco do conforto No caso O fluido Da bengala E aí tentar Eu acho que tem ajuste No monoshoque traseiro Eu acho que tem Eu acho Mas na bengala A dianteira Trocar o fluido Sim, colocar um fluido melhor Que tem um desempenho melhor Foi o que eu pensei também Mas no geral O desempenho dela É muito satisfatório Aliás Ela é linda também Eu gosto demais Do visual dessa motinha E é engraçado Quando você passa com ela Se o pessoal nunca viu Até é engraçado Como eu pego muita rodovia Duas ou três vezes Passa um pessoal de BMW Eu nem sabia Que existia um comprimento Dessa galera Eles fazem um gesto Levantando o punho E o pessoal dá o gesto E eu respondo Mas não é BMW Eu juro Eu vou Eu quero pegar uma cena Dessa Com a câmera ligada Aí eu vou mostrar pra você Muito bom Ali ganando os bimers Ali filtrado É então Ali filtrado de bimers Mas você sabe que Teve até um cara Aí no Recife Que colocou Adesivou ela De GS200 E ligou linda E ligou linda Dá uma procurada Aí Onde? Onde tá isso? Pode procurar no YouTube GS200 General Storm GS200 O cara Deu de novo E se for igual Vai ter bimers Arrancando os cabelos Do Fufu A pinça Vai ter Alan e Edu Ó Eu quero agradecer A presença de vocês dois Muito obrigado Cara São Uma E onze Da manhã Só vocês dois Pra colocar Mais de quatrocentas Pessoas Pra assistir Os comentários De vocês Só vocês dois Pra manter uma audiência Dessa São mais de Quatrocentas e vinte Pessoas Uma E onze Da manhã Cara Só vocês dois Então muito obrigado Quanto Quatro Quatrocentos e vinte Mais nós dois Quatrocentos Quatrocentos e vinte e dois Desocupados Quatrocentos e vinte e três Quatrocentos e vinte e cinco No total Só vocês dois Pra manter essas pessoas Pra gente poder Passar Essas Essas ideias Sobre a Shinerai Sobre Inclusive Os lançamentos também Da Honda Eu achei a A DV 160 Uma Um lançamento legal Mas enfim Pessoal Sigam Lá Se inscrevam no canal Minha Moto Canal do Alan Ele tá fazendo Conteúdo De Storm 200 E o Edu Canal Mototrend Fazendo conteúdo De Urban 150 Então sigam esses dois canais Que vocês vão ter Conteúdo dessas duas motos Da Shinerai Conteúdo real Verdadeiro E vocês vão ver Os pontos positivos E negativos E lembrando Aqui a gente Jogou com a verdade Pra vocês Independente de sermos Os três patrocinados Pela Shinerai O que incomoda Muita gente Só pelo fato Da gente falar Somos patrocinados Acha que a gente Vai falar Só o que A montadora Quer ouvir De coisa positiva Ou só o que Os fanboys querem Não A gente vai falar O que a gente pensa Então é isso Que vocês vão achar No Minha Moto No canal Minha Moto Do Alan Com a Storm 200 E no canal Mototrend com o Edu É a verdade São as experiências E isso incomoda Muita gente Então agradeço A vocês dois Eu tô acompanhando O conteúdo de vocês E eu Eu sei que o Edu Ele vai trazer Sempre relatos Reais Com os pontos positivos E negativos Da Uber E o Alan Ele vai ser O primeiro Caboclo Motociclista Do Brasil A alcançar Altíssimas Quilometragens Com a Storm 200 Gente Se a moto Não der pau Nesses 12 meses A moto Realmente Alan Sua Seu cálculo Daqui a 12 meses Ela vai estar Com quantos mil quilômetros? Pelo menos Dez mil Pelo menos Mas acho que mais Eu Olha Eu conheci um cara Hoje Que tá com uma Urban Com 5 mil Quilômetros rodados Caramba Zorra É Tá usando pra trabalhar É Ele foi um dos primeiros A pegar 5 mil quilômetros Só no mesmo grupo Que eu E hoje Ele estava contando Falando da moto E eu aprendo Muito também Né gente Porque E aí Isso é interessante Hoje eu tenho A Urban Mas eu conheço Outras pessoas Eu me conectei Com outras pessoas Pra escutar Delas também Quais são os problemas O que elas têm passado As dificuldades Porque como eu disse Pra vocês A vida não é Não é só Perfeição Tem defeito Pode ter coisas Que as pessoas Não gostam Mas É isso também Eu escuto Muitos outros Já os proprietários Edu Muito obrigado Viu Obrigado pela sua presença Muito obrigado E Alan Muito obrigado Também Eu que agradeço Obrigado Valeu Beijo 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 Valeu Beijo Tchau Tchau E é isso aí Conversei com o Alan Do canal Minha Moto E com o Edu Do canal Mototrend Os dois aí Com experiências Com as duas motos Da Shinerai Os dois lançamentos Desse ano de 2024 Urban 150 Com o Edu Do canal Mototrend E Storm 200 Com o Alan Do canal Minha Moto Tico amiguinho Você tá nervoso Preço das motos Um perigo grandioso Pessimismo no ar Deixa a pessoa olhar Mas calma amiguinho Deixa eu te falar Calma amiguinho Calma 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 Apenso As peças Das notas Vão ficar Na mesma Preocupado demais Não precisa ficar O preço ainda é o mesmo Você pode confiar A situação tá controlada E o mercado tá ok Então há motivo pra pânico Tá tudo na lei Calma 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 Apenso Os peças Das notas Vão ficar Na mesma O tempo Vai mostrar Que não tem por que temer A calma Sempre vem Se deixei o medo correr Amiguinho Confia A vida Vai brilhar Com moto Ou sem moto Vamos celebrar Calma Amiguinho Calma Apenso Os peças Das notas Vão ficar Na mesma Oh 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 Obrigado.